Resposta firma menino Se é macio bebê Vem com o piseiro do barrão O sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro xambu Discutir com sensação O sexta-feira é dia de estrovenga Dormir junto com a sovinha Acordar no civil com a cenga O sexta-feira é dia de curtição Passa a toque pro xambu Discutir com sensação O sexta-feira é dia de estrovenga Dormir junto com a sovinha Casal Subiu com a sega Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Segura a pressão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Jogo minha rabeta no chão Eu gosto Desço em cima do paredão Eu gosto Ela gosta, ela gosta Valeu meu parceiro, bacia sensação, estourou papá Sexta-feira é dia de curtição, passa a trota pro SAMU, escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de astrovega, dormir junto com o mentim, casa não se viu com a cinca, vai Sexta-feira é dia de curtição, passa a trota pro SAMU, escutir com o sapatão A sexta-feira é dia de astrovega, dormir junto com o mentim, casa não se viu com a cinca, vai Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota elas pra descer, MCKL É piseiro do barão e macio sensação Estourou de vez, papá Chama do piseiro, chama da pessoa Bota a suíca, tá piseiro Vai papá